A China assume liderança do quadro de medalhas. Com as medalhas da Rebeca Andrade e do Caio Bonfim, o Brasil ficou em 30º no quadro de medalhas com 3 pratas e 3 bronzes. A China lidera com 11 ouros, seguida pelos Estados Unidos com 9 e pela França com 8. Estados Unidos ignoram critério e se colocam como líderes no quadro de medalhas. País diverge do critério utilizado pelo COI e usa a quantidade total de medalhas conquistadas como primeiro parâmetro, ao invés de utilizar o número de medalhas de ouro, para liderar a classificação em Paris 2024. Após uma semana de disputa das Olimpíadas de Paris 2024, a China lidera o quadro de medalhas com 11 medalhas de ouro conquistadas.